E aí pessoal, olha só a sugerida nesse motor aqui Tudo porque esse papo dela quebrou, olha Ele quebrou bem aqui, tá vendo? Agora se a gente for colocar aqui Olha só como é que fica Olha só Fica bem bonitinho, né? Esse aqui quebrado, né? Como é que eu vou fazer pra consertar ele aqui Bom, eu consegui um pior do que ele Todo quebrado, tudo arrebentado Só que a parte que eu quero tá inteira Que é essa aqui O que eu vou fazer aqui? Vou virar ele aqui Vou virar esse aqui também Vou colocar ele aqui pro fora, olha Vou casar os dois aqui Pronto, casei Vou alinhar aqui os buracos aqui certinho, ó E vou marcar essa parte aqui Prontinho, já marquei aqui, ó Conferi direitinho Vou cortar esse pedaço aqui, ó Vou cortar ele E tentar encaixar lá no outro Pro corte ficar mais preciso Recomendo usar uma serrinha dessa aqui, ó Só uma serrinha, uma laminazinha mesmo, assim Que fica mais fácil de cortar o plástico É que eu vou fazer aqui Com está à fait E a gente no outro Nomem do que foi Boa, boa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Acabei de encerrar, agora vou pegar o outro pedaço que eu vou emendar aqui. Aí depois eu corto essas rebarbazinhas aqui com a faca. Pra ajustar bem certinho. Bom, o próximo passo aqui é eu pegar essa mesma lâmina e fazer isso aqui. Cortando assim. Tirando assim o cantinho. A gente chama de binzel. Olha como é que fica aqui. Tá vendo? Fica tipo uma ponta de uma asa. A lâmina vem aqui assim. Deixa eu focar aqui. Se eu consigo. A lâmina vem se raspando de lado. que é a parte onde vai pegar a cola. Pra encaixar essa peça aqui. Aí, do mesmo lado, de dentro eu faço a mesma coisa. Ao contrário. Assim, ó. Pra cá agora sim. Arrudeando ela toda por dentro onde a cola vai pegar. Porque a cola vai preencher aqui dentro. Depois vocês vão ver como é. Ó, gente. Pronto. Aqui, ó. O próximo passo é você dar uma lixada, certo? De preferência com a lixa bem grossa. Eu tô colocando aqui porque eu não tenho uma lixa mais grossa, né? Aí lixa aqui, ó. E essa parte aqui vai encaixar também em lixa também, ó. Certo? Eu só coloco a mão aqui aí eu vou parar de gravar pra eu não poder lixar. Bom, gente. Já limpei aqui, ó. Limpei com a lâmina da faca que eu tava usando mesmo. Não usei nem a lixa não. Daqui é a facinha que eu tava usando aqui. Desculpa. Aí agora eu vou dar uma limpadinha aqui com com essa parte seca dessa esponja esponja velha mesmo. Vou virar o outro lado aí eu vou também limpar o outro lado aqui, ó. Como foi. Até um brilho, tá vendo? Agora eu vou limpar essa parte aqui, ó. A parte é ser colada. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó. Vou juntar aqui as duas partes. Vou juntar essas duas partes aqui, ó. E vou pegar a fita durex e vou juntar elas duas com durex aqui por fora. Tá? Olha só, gente. Coloquei só um pedacinho, ó. Ó. Tá vendo? Como é que ela fica, ó. Aí eu vou preencher esse pedaço também aqui por dentro, ó. Tentar unir aqui as peças e colocar mais mais fita durex. Pronto, gente. Até parece que eu já colei, ó. Só assim, ó. Só o... O... Até se eu virar de cabeça pra baixo, ó. Ela não vai sair, ó. Tá vendo? Aí aqui é onde eu vou aplicar a cola. Essa parte aqui, ó. Só um instante que eu vou pegar ali a cola. Bom, gente. Vou recomendar pra vocês esse aqui, ó. Sistema de reparo rápido para peças plásticas, tá? Da Sherylians. É pra... Os automotivos. Ela vem aqui, ó. Vem esse componente e esse componente, ó. Cadê? Esse componente aqui, ó. Aí eu tenho que misturar os dois, tá? Fazer uma pasta. Esse aqui é uma manta... É uma manta... Fibra de vidro, tá? Pra ela segurar também. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui a pasta. Ó, gente. Misturei aqui num pedaço de alumínio, de latinha de alumínio, ó. Tá? Eu peguei as duas partes aqui, ó. Uma branca ou outra preta. Vou tentar misturar aqui com calma aqui, ó. Não sei se dá pra filmar aqui. Não dá pra filmar, não. Tô sem apoio aqui pra filmar. Mas olha como é que tá ficando aqui, ó. Ela fica tipo cinza. Bom, bem rapidinho aqui, ó. Primeira camada. Eu vou preenchendo aqui as brechinhas, ó. Preenchendo bem. Olha só, gente. Eu apliquei até com aquele lacrezinho da latinha, ó. Agora tô passando aqui nas bordas. Que é onde eu vou colar o pedaço da malha de fibra de vidro, tá? Agora eu vou colocar o primeiro pedaço de fibra de vidro. Olha como é que ela é, ó. Vou colocar aqui em cima. Ó. Encaixando... Só pra encostar mesmo aqui, ó. Na cola. Pronto. Com o dedo mesmo, tá? Tem... Tem frescura, não. Prontinho. Vou cortar outro pedaço pra colocar aqui, ó. Olha só como é que tá. Peguei três tirinhas e coloquei, ó. O resto da cola eu espalho por cima. Ó, gente. Ficou assim, meio cinzozinho, ó. Já, bem dizer, acabei. Aí vem esse plástico aqui, ó. Que vem enrolado com... Com a fibra de vidro. Tá vendo? Ela vem enrolada nesse plástico, ó. Aí a gente pega esse plástico aqui. Que é um plástico meio grosso. E a gente coloca por cima. Assim, ó. Coloca aqui por cima, assim, ó. Da cola. Certo? Ele não vai... Ele não vai grudar na cola. Aí a gente passa o dedo assim, ó. A gente vai espalhando a cola bem uniformemente, ó. Pronto, gente. Agora é só esperar secar, ó. Já tá escuro já aqui. E... E retirar os plásticos, tá? Na frente e atrás também, ó. Aqui, tá? E aí vai ficar a peça normal inteira e não vai quebrar.